Eu vou me azendar na mesa do rei Eu vou comer na mesa do rei E todos que me humilharam vão me ver E quando é que saber que fui corpo para os filhos Eu vou perceber as terras que perdi E todos os tesouros que meu pai deixou Eu vou mudar a batalha, pois me muda E a sua vida foi levada É assim quando Deus profete O tempo pode passar, mas de você Deus não se esquece